Como posso te esquecer? Sucesso do forró, mastro e escolente Quanto tempo faz, meu amor, que eu quero te ter Toda minha vida, só esperei por você Mas você eu te pedi, nossa paixão dentro de mim Teu comportamento, me faz sofrer tanto assim Como posso te esquecer? Se você foi o primeiro Que deixou com a minha cabeça o meu coração, o meu corpo inteiro Como posso te esquecer? Se meu amor é verdadeiro Mas eu sei que a minha esperança não vai acabar Quanto tempo faz, meu amor, que eu quero te ter Toda minha vida, só esperei por você Mas você eu te pedi, nossa paixão dentro de mim Teu comportamento, me faz sofrer tanto assim Como posso te esquecer? Se você foi o primeiro Que deixou com a minha cabeça o meu coração, o meu corpo inteiro Como posso te esquecer? Se meu amor é verdadeiro Mas eu sei que a minha esperança não vai acabar Quanto tempo faz, meu amor, que eu quero te ter Toda minha vida, só esperei por você Mas você eu te pedi, nossa paixão dentro de mim Teu comportamento, me faz sofrer Eu quero ouvir só vocês Como posso te esquecer? Se você foi o primeiro Que deixou com a minha cabeça o meu coração Eu quero ouvir mais uma vez Se meu amor é verdadeiro Mas eu sei que a minha esperança não vai acabar Como posso te esquecer? Se você foi o primeiro Se você foi o primeiro Que deixou com a minha cabeça o meu coração, o meu corpo inteiro Como posso te esquecer? Se meu amor é verdadeiro Mas eu sei que a minha esperança não vai acabar Que deixou com a minha cabeça o meu coração? Se inscreva no canal.